Tem uma coisa que acontece aqui no consultório e que me faz querer dar uma rasgada no diploma. Pelo menos repensar se eu tô conseguindo me entender bem, falando a mesma língua ou me expressando claramente. Então as pessoas vêm aqui interessadas em perder peso e elas vêm cogitando entre o balão, entre a gás, com a endossutura gássica e até aí tudo bem, mas aí vem uma martelada na minha cabeça. Lipoaspiração. Gente, lipoaspiração não emagrece. O procedimento não é indicado pra quem tá acima do peso, é portador de obesidade. Pra que serve a lipo? A lipo serve pra modelar o corpo, retirando gordura localizada, não serve pra emagrecer. Se o paciente faz com essa intenção, a tendência é que a gordura volte. O pior de tudo, ela volta pra uma região menos saudável que é a intraabdominal, ou seja, aquela tal da gordura visceral que eu tanto falo que é a mais perigosa, que tá relacionada a doenças como infarto, AVC e a estetose hepática, que é a gordura no fígado. É só a gente comparar as composições corporais de quem vem pra tratar a obesidade primária, ou seja, vem pra passar um balão, fazendo sutura, com quem já fez cirurgia bariátrica e teve reganho de peso. Quem já fez a cirurgia bariátrica, geralmente já fez também uma abdominoplastia e lipoaspiração. E quando a gente compara a bioimpedansimetria, a gente vê as taxas de gordura visceral, a que tá dentro do abdômen, no limite superior, ou seja, nos níveis máximos. Então eu volto a falar, cirurgia plástica sim, pra retirar excesso de pele e gordura localizada. Pra emagrecer, nunca. Infelizmente, gente, emagrecimento não tem atalho. É uma batalha diária. Pronto, falei. Um beijo e até o próximo vídeo.